Oi gente, bom dia! Bom dia, começando mais um vlog aqui no canal E hoje eu vou mostrar como que está aqui a nossa obra, atualizando vocês Porque a nossa vida hoje, gente, nesses dias, está sendo o que? A obra Então a gente está fazendo muitas coisinhas assim, aos poucos E já instalamos aqui o portão, né? Que eu mostrei pra vocês Olha só como ficou bem bonito Ali em cima é a cinta, que está secando ainda, não pode tirar, né? Aquelas tábuas até secar E a Mia está lá fora, ó, já está aproveitando agora o quintal Está podendo sair, né? Que a gente antes não deixava ela sair, porque Senão ela fugia, gente Várias vezes eu tive que ir atrás dela na casa do vizinho lá na frente Que ela estava indo pra rua E a gente tinha que deixar ela presa aqui dentro, né? Mas agora ela está livre no quintal Né, Mia? Está passeando aí? E essa semana a gente mexeu muito aqui nessa parte da frente da casa O Sandro dedicou bastante aqui, né? O portão E o encanamento ficou um pouco parado Hoje eu vou mostrar pra vocês que a gente vai continuar o encanamento aqui na casa Pra gente conseguir terminar aqui o contrapiso, ó Tá vendo? Ainda está assim no barro E vamos lá, que hoje tem muita coisa pra fazer E eu mostrei pra vocês lá no meu Instagram Que eu estava fazendo as mudas, né? Das plantinhas, gente, ó Essa daqui é a minha costela de Adão Olha que linda que ela está aqui A folhinha realmente ficou toda aberta, ó E eu coloquei aqui nesse vazinho Que eu mostrei pra vocês também Já tem vídeo aqui no canal Vou deixar o card desses recebidos aqui acima Pra quem não viu E ele tem esse vidrinho aqui, ó Que dá pra colocar água E aí dá pra fazer mudinhas de planta, né? Até foi uma inscrita que me deu essa ideia Eu achei muito legal Eu falei, vou colocar as mudinhas aqui Ó, coloquei ali em cima também Aí ali eu coloquei uma muda de costela de Adão E aqui da minha de boia Também tirei pra fazer muda Essa de boia aqui eu quero fazer uma muda Pra colocar lá no banheiro E aí eu aproveitei também pra testar Fazer mudinha de zamiocuca Que eu tirei umas folhinhas aqui da parte de baixo dessa E coloquei na água pra ver se ela cria raiz Vamos ver se funciona Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz Então, gente, ó Eu fiz aqui as mudinhas da zamiocuca Coloquei aqui um plástico filme E as folhinhas em pezinhas assim, ó Uma caiu aqui Aí eu fico de olho Porque eu tava pesquisando uma forma de fazer muda de planta Então eu tô testando, né? Eu não sei se vai dar certo Se der certo, depois eu mostro pra vocês aqui, né? Se começar a criar raiz Por enquanto eu coloquei aqui tem uns dois dias E por enquanto não apareceu raiz ainda Também coloquei aqui muda dessa planta, ó Peguei uma folha dela Tem ali também, ó, um pedaço de costela de adão Vamos ver se vai dar certo, né? E as suculentas, né? Continuam aqui lindas como sempre, ó Essa daqui, gente, hoje eu vou ter que trocar ela de vaso Porque ela tá crescendo tanto Que já não tá aguentando esse vaso Ela tá vindo pra frente, ó Tá vendo a raiz dela como que tá aqui? E aí eu deixo ele assim encostado, né? Senão ela cai pra frente E se der aquele vento mais forte Pode ser que ela venha pra frente e quebre, né? Então eu vou ter que trocar ela de vaso Olha só essas daqui também como elas estão lindas, gente Não sei vocês, mas eu acho muito lindo, né? Fico assim, admirando a cor dela, sabe? É muito perfeito, né? Tudo que Deus faz Vou mostrar pra vocês Tem um ali no corredor que ela também deu flor Eu nem sabia que ela dava flor Mostrei no Instagram também Muita gente comentou que não sabia Que ela tinha esse tipo de florzinha, né? Igual essa daqui também tem flor, ó Tá vendo? Sempre ela tá aparecendo as florzinhas aqui E aqui a nossa obra, ó Como eu falei A parte ali do encanamento do banheiro Tava parada essa semana Porque o Sandro tava mexendo mais na frente lá no portão, né? Pra fazer a instalação do portão E hoje a gente vai dar continuidade aqui no encanamento Aí eu coloquei aqui do lado essas outras plantinhas Essa daqui que começou da flor, ó Aí dá assim, meio dia Ela abre a florzinha, gente De manhã ela fica assim, fechadinha Depois ela abre Gente, já coloquei aqui meu uniforme de obra Que é esse boné, né? Sempre que vocês estão me vendo aí eu estou com ele Porque o sol, gente Esses dias tá tão quente Aí eu sempre tenho que ficar de boné mesmo Não tem jeito, né? E deixa eu mostrar pra vocês Que chegou a poltrona Que eu havia falado num outro vídeo Que era o conjunto com o sofá, né? Que aí ficou um sofá de três lugares Como eu fiz algumas mudanças aqui na sala Coloquei a mesa aqui de lado Aí por enquanto ela tá ali no canto da parede Até a gente terminar aqui esse processo de obra, gente Porque é um passo a passo nessa sala Que não dá pra deixar o sofá aqui no meio, né? Então eu coloquei ela ali no cantinho Deixa eu tirar aqui o lençol Porque eu tô colocando em cima aqui dos sofás Um lençol pra proteger, né? Da poeira Às vezes a minha sobe assim, né? No sofá Então eu coloco o lençol pra evitar de sujar Depois eu vou ver se eu impermeabilizo esse sofazinho aqui Porque com essa cor bege, né, gente? Não vai durar muito tempo Limpinho assim Então, ó Essa aqui é a poltrona que eu falei pra vocês Olha só que linda Tá vendo, ó? Tem o mesmo pezinho aqui do sofazinho, ó E aí a gente tá deixando aqui nesse cantinho da sala Porque ela tava aqui, né, junto com o sofá Quem viu o vídeo aí da sala Se você não viu, eu vou deixar o card aqui acima Vou mostrar mais os detalhes aqui da sala, tá bom? Então ela vai ficar aqui nesse canto por enquanto Depois eu vou colocar ali perto da rack Olha só os detalhes A gente tem também o pezinho assim palito Igual tem o sofazinho Nossa, tá batendo o sol aqui E olha só os detalhes, gente Ela é do mesmo modelo aqui do sofá Tá vendo? Ela é muito linda, né? Eu achei muito lindo aqui o conjunto do sofá com a poltrona E esse tecido aqui do sofá e da poltrona é de suede Ele tem esse suede assim na cor bege Tem esses detalhes aqui também E o que eu acho mais legal nesses tipos de móveis É o formato do pé, né? Que dá um charme E aí como eu falei pra vocês, eu pretendo impermeabilizar Porque eu vi que conserva mais tempo o tecido também, né? Evita de ficar entrando poeira dentro do tecido Comente aqui abaixo se você já impermeabilizou o sofá O que você achou Se vocês indicam, né? Muita gente fala que é bom Muita gente fala que não é bom Impermeabilizar o sofá Então quem já tem experiência Comente aqui abaixo pra eu saber o que vocês acham Gente, outra coisa que vai mudar essa semana É o banheiro A gente já tá vendo aí como que vai fazer as reformas aqui, né? Porque aqui essa parede do banheiro Ela ainda não tem massa corrida E o Sandro essa semana já vai comprar pra gente passar E também algumas coisas de decoração Assim, prateleiras Eu já fiz a compra online Numa loja online Estou esperando chegar Assim que chegar Vou fazer a instalação e mostro pra vocês Vai ser nesse mesmo estilo aqui, ó Industrial Que eu acho muito lindo Esse banheiro vai ficar assim O do meu quarto que a gente tá construindo Vai ser de outro modelinho Que eu tô vendo também Inspirações aí da internet E vai chegar um espelho, gente Aquele espelho redondo, sabe? Com aquela fita de cor em cima Eu acho muito lindo Então eu tô só esperando chegar E já faço o vídeo pra mostrar pra vocês Aqui no canal também Isso, gente Que agora ela tá passeando no quintal Olha só Tava lá na frente Já tá aqui no fundo Né, Mia? Tá tomando um sol Depois as patinhas Vai ficar tudo cheia de barro Ficou tanto tempo presa Agora tá livre Gente, acabei de almoçar Hoje eu fiz filé de merluz assado Foi bem rapidinho Sempre eu tô fazendo assim Comidas bem rápidas Pra poder ajudar o Sandro aqui na obra, né? Então agora eu vou esperar aqui Descansar um pouco a barriga E a gente sempre para assim Uma hora e meia, né? Porque aqui o sol à tarde é muito quente Eu já tô ficando até mais morena Que os braços, gente Mas aí você sobe um pouquinho Tá tudo desigual aqui a cor Pronto, gente A parte de encanamento da lavanderia E do banheiro já tá ok Agora a gente vai começar Aqui a parte da água fria Já colocamos ali, ó Os canos E aí vamos fazer Onde vai ficar as torneiras, né? Então já tá aqui, ó Todas as peças que a gente vai precisar Pelo menos essa parte aqui É mais fácil, né? Gente, deu uma paradinha aqui Pra fazer aquele cafezinho da tarde Que a gente sempre toma aqui em casa Não tem jeito, gente Se não fizer esse cafezinho da tarde Parece que Fica faltando alguma coisa Olha o cheiro A única diferença do meu café da tarde, gente Que a xícara é um pouco menor Sempre eu mostro pra vocês, né? Lá no Instagram Eu coloco sempre aquela caneca maior Então vamos tomar um cafezinho Vou levar um café ali pro Sandro também Que já está finalizando o encanamento do banheiro Aí aqui, ó O Sandro já colocou O esgoto do banheiro Ai, gente Tô tão feliz que deu tudo certo, né, Sandro? Graças a Deus Graças a Deus Não choveu O Sandro já tá finalizando aqui, ó Vai colocar agora a brita Aí a gente vai fazer o concreto Toda essa parte aqui do fundo Primeiro Já tá finalizada Ó lá Os canos A gente colocou as sacolas, né? Pra não ficar subindo Aquele vapor de esgoto Então agora pelo menos essa parte aqui do banheiro Já tá concluída O Sandro tá aqui, ó Trabalhou hoje Bastante, né, Sandro? Isso aí, gente Colocando um pedrisco aqui, né? Pra deixar o terreno mais plano E enquanto isso Nosso vizinho tá passando aí É, chegou o horário de passar Chegou o horário deles já Eu acho que é Maritaca, né? É, as Maritaca Sempre nesse horário assim Às 16h Às 16h30 Elas passam aqui Então é isso, gente Agora Vamos descansar um pouquinho E Vou ficando por aqui com vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Se inscreva no canal.